Caralho o Gus, solta esse beat Os cara acha que essa porra aqui é videogame Tentando botar macete pra subir de fase Talvez consiga apostar alguém que pá Que a gente trabalha dobrado e não se equipare Os cara acha que essa porra aqui é videogame Tentando botar macete pra subir de fase Talvez consiga apostar alguém que pá Que a gente trabalha dobrado e não se equipare Serve de gás e meu rap pra tua ferida Tem vários querendo a cura até formar o fila Cinco, cinco, droga que bate escurando os males Pois quem canta espanta, quem não canta é freestyle Tu não acha style, viu meu mano que era garçom Ter condição de produzir até o próprio som E sem negação, um dia eu tô na televisão Rede televisiva de rap do bom Você é meu próprio patrão, espectro patrono Não vim pra cá pra poder ficar parado no trono Tô hiberrando rap pra soltar lá pra outono E no final de tudo virar um rap autônomo Ou pra andar de autobus Então cola com o Gus, esse te mete que taca Solta bola um dois, não sei se tu me entende Te explico depois, tá o véi comigo que eu não freio nessa curva O tempo tá muito curto, derrapo na chuva De onde vem o valor da minha ruim não dá E tô confundo quando vocês falam de fartura Eu tô correndo pra caralho em prol da cultura Tentando ser criador em vez de criatura Vê se pode, tô no toy, pode tomar dura Faço hit, não há mais hit numa viatura Os cara acha que essa porra aqui é videogame Tentando botar macete pra subir de fase Talvez consiga apostar alguém que pá Que a gente trabalha dobrado e não se equipare Os cara acha que essa porra aqui é videogame Tentando botar macete pra subir de fase Talvez consiga apostar alguém que pá Que a gente trabalha dobrado e não se equipare Os cara acha que essa porra aqui é videogame Talvez consiga apostar alguém que pá Não sei quem pá Então não pare, tô na party Grand finale campeão Subo de fase, gol de bike Cês tão na segunda divisão Tu precisa de orientação Não tô aqui pra poder te orientar Até porque não sou pússola Não vai funcionar Melhor ficar como tá E os cara acha que essa porra aqui é videogame Tentando botar macete pra subir de fase Talvez consiga apostar alguém que pá Que a gente trabalha dobrado e não se equipare Os cara acha que essa porra aqui é videogame Tentando botar macete pra subir de fase Talvez consiga apostar alguém que pá Que a gente trabalha dobrado e não se equipare Os cara acha que essa porra aqui é videogame Tentando botar macete pra subir de fase Talvez consiga apostar alguém que pá Que a gente trabalha dobrado e não se equipare E os cara acha que essa porra aqui é videogame Tentando botar macete pra subir de fase Talvez consiga pro ter alguém equipar E a gente trabalha dobrado, não se equiparem